Eu acho que esse é um bom momento, então, pra revelarmos o nosso baralho. Nós temos uma brincadeira aqui no Prosa Guiada, que é o baralho do Prosa. E atrás de cada uma dessas cartas tem aí uma personalidade. E aí você vai dizer se... Você vai escolher cada um. Ninguém daste, que é tipo, nossa, sentava muito. Ninguém daste e tirava de cima dessa pessoa, porque você pegava muito ela. O vou ver e te aviso, que é tipo, passo. Ah, vou ver e te aviso depois. E café da manhã, que você casaria com essa pessoa? Que hipotético que eu estou falando. Ah, mas que assim, o Nenguindas, eu acho que é o que combinaria de eu casar, né? De preferência eu unir os dois, né? É, mas vai, vai, vamos lá. Vamos lá. Primeira, essa. Olha, temos aí... Gustavo Lima, esse do meio. Que pariu, hein, os três, que eu sou fã. Ah, é o Miss Livinho e o Maurício Meirelles. Olha, tipo assim, o... Nossa, vou ter que pensar muito, hein? Gustavo Lima. Ó, o Gustavo, eu tipo, vou ver e te aviso. Ah, não faz muito teu tipo, então. Não, ele é maravilhoso, ele é lindio. Pra casar, é o Livinho, eu sou fã dele. Sério? Olha, mas ele não é novinho? Eu sou, é. Mas eu sou fã dele. Esse é uma exceção, então. Ele é meu crush, entendeu? Ah. Eu sou fã dele, vocês... Nossa, eu acho ele maravilhoso. Eu sigo ele no Instagram. Ah, e o Mau Mau, o Maurício Meirelles. Sentava muito, então? É o Maurício Meirelles? É o Maurício Meirelles, esse último aí. Gente, eu achei que era um ator. Se eu falar pra vocês que eu... Mas ele é um ator. Eu olhando assim, eu porque eu tô olhando, ó, de cá. Não sei se você sentar aqui, você vai ver. Ele tá lembrando, sabe quem? Quem? Aquele do filme do Gladiador. Ah! Gente, eu viajei na maionese agora. Onde? Viajei muito. Russell Crowe. Gente, não, daqui, do jeito que ele tá posicionado, do jeito que ele tá sentado... Olha, o Maurício Meirelles galanzão, então. Não, sério, juro por Deus. Eu sentada aqui, do jeito que eu pensei que fosse ele... Mas agora que você sabe que é o Maurício Meirelles... Então, pode voltar. É isso que eu ia falar, pode mudar. Pode voltar, porque, ó, então, peraí. Então, o... Ó, então, o Nenguida... Não, vou ver, não te aviso, o Maurício. Nada contra ele, viu? Mas é que ele não é o meu tipo. Tá. E o de casar... O Livinho... O Livinho é o amor catônico ali. É. E o Nenguida, o A. Ah, Gustavo Lima. É, nossa... Porque aí, tipo, o Gustavo é aquela coisa meio que... É... Curiosidade, tesão e depois... Entendi. Entendeu? Aham. O que você admira no Livinho? Eu não sei. Eu bati o olho nele, eu sempre falei, nossa, o jeito dele. Não sei de falar. Você gosta das músicas dele? Agora me pergunta o nome das músicas. Mas aí, nessa foto, ele tá realmente de tirar o fôlego, né? Ai, Mau Mau gostou dele, meu amigo. Não, nada contra, pelo amor de Deus. Não, eu sei também. Então, eu tô aqui pensando o que eu escolheria, porque... É que ele não faz o meu tipo, entendeu? Sim, sim. O único loiro que eu gosto é um que fez o... É um filme internacional. É... Brad Pitt? É quem não pegaria. Não, porque eu já vi o Brad Pitt... É... Pessoalmente? Nu. 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 Você já viu ele nu? Já. Aonde você viu isso? Ah, apareceu. Mulher, passa o link pra gente. Não. Essas coisas de uma passa pra outra, sabe? Na internet. Ninguém larga a mão de ninguém, né? É, abrientei. Gente, como chama? É... Encontros da paixão, marcas da paixão, diário de uma paixão. Uma coisa assim. É um ator que agora eu não lembro o nome dele. Não, Ryan Gosling. Alguma coisa assim. Ele é o gato. Eu acho gato. Apesar de, tipo, ele vai fazer o Ken. Eu achei que, como Ken, ele não ficou legal. É. Mas ele ainda é gostoso. Mas ele é gostoso. Ele é gostoso. Só como Ken ficou meio... Eu tenho que ver quem é. Mas é esse moço aí. Mas mulher ou mal não é loira? É castanha? É isso que... Ele é branquinho. Ah, entendi. Ah, você gosta de uma pele mais. Eu gosto de moreno. É. Então, Amy, você quer fazer ou por causa do Maurício aí você preferir passar? Eu acho que eu vou ter que passar por causa do Maurício, porque ele é meu amigo e eu não sei, né? Porque ele também é casado com a Emily, né? É, você pode botar um vou ver de aviso. Pode ser. Embora ajam, né? Embora a gente já tenha confessado no Monarch Talks que a gente... Mas então eu colocaria o mal ou mal, como o Rovei te avisa, em nome da nossa amizade. Pra não estragar o relacionamento com a Emily, né? Claro. É quase uma quase chará minha. Quase chará. Quase chará. Quase chará. E aí... Olha, pra casar é que assim, na verdade, pra mim os dois... Pau a pau ali, né? Pra mim os dois estariam mais na categoria de ninguém dash, entendeu? Eu não casaria com nenhum ali, na verdade. Tá bom. Se o Maurício Meirelles não tivesse a Emily... Então eu casava com o Maurício Meirelles. O Gustavo Lima, eu vou ver de aviso, porque não é uma pessoa que me atrai muito. É que assim, o Livinho... E o Livinho é ninguém dash. Nossa, ela sentada forte ali. Aí eu defendendo o advogado. É que, tipo assim, ele transmite, né, um jeito legal. Tipo, com filhos... Sim, foi mais difícil, engraçado. Com filhos, com família, entendeu? Não que o Gustavo Lima também... Só que... Se você colocar na balança, não adianta. É o Livinho, eu sou fã dele. Se bem que o comediante tem muito dessa coisa, né? Ele é legal enquanto é teu amigo, né? Depois que casa e... Pode ser que... Vai fazer texto de comédia falando de você. Aí eu não ia querer, não. Imagina! Porque dizem muito... Acho que não é o caso do Maurício, pelo que a gente conversa. Mas tem muito comediante que, na verdade, é meio deprê, né? Como assim? Faz tantas pessoas rirem, mas na vida dele mesmo, ele não... Ele é uma pessoa mais introspectiva, mais... Tem muitos comediantes que têm essa história de... Só falar pra você que, tipo, já perguntaram pra mim, não sei, por causa do negócio da pandemia, o jeito que eu tô conversando, né? Mais calma. Porque eu tava com depressão. É? Eu falei, não, não tô, não. Mas já me perguntaram, você tá com depressão? Eu falei, não. Que eu saiba, não. Não que eu saiba. É, não, porque eu conheço, né? Já convivi. Mas, é... Não sei. Não sabia esse negócio do lado comediante, mas por causa do Whindersson. Muitos comediantes já... Ah, o Whindersson, aquele comediante super famoso que tirou a própria vida também, ou... Que fez vários filmes de comédia. Ai, Fernanda, você que é boa com o nome do Robin... Robin Williams? É Robin Williams, não é? É Robin Williams. É Robin Williams. Caraca. Alguns, assim, que eu já conversei, confessaram que, tipo, eram mais... Não, não sabia. Sério mesmo, não sabia.